Atilio, a gente viu que ontem houve um painel que discutiu a questão do abismo digital no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco quais foram os principais pontos críticos identificados ali durante as discussões. Bom, obrigado pela pergunta. Nós identificamos três grandes pontos para construirmos pontos para minimizar esse abismo digital. O primeiro é a conectividade em si. O segundo é o acesso a dispositivos móveis. E o terceiro é a capacitação. Não adianta você ter os dois primeiros sem ter um pessoal capacitado digitalmente, alfabetizado digitalmente. O Brasil está num cenário positivo nesse abismo digital. Nós temos hoje um número, por exemplo, de 83% dos domicílios brasileiros cobertos por internet. Temos um gap de 17%. Isso no setor conectividade. No setor dispositivos móveis o número é um pouco discrepante. Nós temos hoje, segundo a Anatel, 261 milhões de celulares. O que dá 1.2 celular por habitante. Mas esse número não reflete em todas as camadas sociais. Na A, B e C sim, mas na D nós temos 0, alguma coisa. Então, o acesso a dispositivos móveis, celulares. Se passarmos incluindo tablets, esse número passa para 360 milhões, o que dá 1.6 por habitante, mas ainda não com acesso em 100% da população. Então, precisamos também trabalhar que isso seja democratizado, vamos assim dizer. E a terceira ação, que são ações que iniciativas públicas e privadas para, basicamente, as privadas fazem sobre capacitação, certificações, treinamentos, enfim. Bacana. E na sua avaliação, como é que essas pontes vêm sendo construídas e como é que elas devem continuar sendo construídas daqui para frente? Na camada 1, eu diria, um grande exemplo é o leilão do 5G, do final do ano passado. Ele foi 10% arrecadatório, 90% obrigações. Essas obrigações, elas constroem pontes. 36 mil quilômetros de rodovias com cobertura de banda larga móvel, norte conectado, escolas conectadas. Então, são pontes que o poder público faz, ou numa aquisição pública, ou em políticas públicas, para minimizar essa questão de conectividade. Pode construir políticas públicas de acesso melhor ou mais barato para dispositivos móveis, até com o uso do FUST. Enfim, existem algumas ações a serem feitas. E a capacitação, o governo contribui, mas é mais uma contribuição da própria iniciativa privada. Então, esses são alguns exemplos que nós damos de pontes, feitas ou pela iniciativa privada ou pelo poder público. Houve uma série de comentários lá a respeito de ações que vêm sendo tomadas por empresas. A Huawei tem alguns exemplos de iniciativas. Quais que você destacaria para a gente? É, eu vou começar de trás para frente, agora na capacitação. Aqui na Futurecom, nós estamos com um caminhão 5G. É um caminhão que nós lançamos há quase três meses em Brasília, que ele iniciou o seu circuito. Ele tem dois grandes focos. Divulgar a tecnologia e capacitar, porque é uma parceria Huawei-SENAI. E nós fazemos mini cursos de 5G. É uma pré-capacitação, mas é uma iniciativa que está percorrendo o Brasil todo. Já passou do Acre ao Nordeste, Centro-Oeste, está vindo para o Sudeste, vai para o Sul do Brasil. É uma das iniciativas. Nós temos parceria com 140 universidades no Brasil, além de SENAI, além de outras instituições federais, para criarmos certificações, Huawei ICT Academy. E também nós temos cursos que nós chamamos de Open Class, que são cursos abertos na internet. Então, são incentivos de capacitação que a Huawei faz no Brasil. Você saberia dizer quantas pessoas, quantos profissionais já foram impactados por essas ações? Nos últimos 10 anos, 30 mil profissionais. Perfeito. E a perspectiva dos próximos 5 anos é mais 30 mil.